Acabou de sair uma Porsche aqui dos Moreira, olha Uma moto, que moto é essa? Uma 150 2011 Numa Pop 2011 também Ele aqui foi no Vilmar No 12 E aqui foi no 15 Bigodinho, né? Pronto, aqui, uma moto contra uma Pop No pau, no pau, né? E a moto vai ficar aqui Aqui na praça A moto vai ficar aqui mesmo, né? Aqui mesmo Aí quem ganhar, vem buscar Tá encangado aqui, olha Aqui na praça dos Moreira, olha Aqui na praça dos Moreira, pronto Aqui, quem ganhar, vem buscar Não vamos levar pra casa não, só depois Só o ganhador, né? Pronto, uma Pop Vai ficar aqui, olha Eu quero ser uma rochade Chama 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 Que tu Wh earbuds… Mua Chama 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 Obrigado.